. Esse aqui é pra noite, não é pra agora não. Vou comer uma mitinha aqui, né? Esse aqui. . . . . . . . . . Três minutinhos já. Você vai para o cinema esta noite? Não, então aqui na semana, a gente veio duas semanas pra cá, né? Pra sentir esse clima, um pouco quente pra caramba. E a altitude, né? E aí a gente tava fazendo churrasco, né? Arroz, feijão, salada. Esses dias todos aí, arroz, feijão, salada e carne. Tem que perder peso? É, é. Bem menos agora, né? Mas... Fatoria um pouquinho aí, mas tá tudo certo, tudo sob controle. Comendo bem saudável. Na semana aqui, tirar um pouquinho do sal. Pra... Pro líquido sair mais fácil, né? Pra sair mais fácil do corpo. Pra esperar agora. E... Foda. E agora é que vai comer? É, agora... Preparar aqui... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Acertei. Diz que dá uma armitinha aí. Que isso? Vamos ver. Agora é um pouco de macarrão. A quantidade menor agora. É macarrão, frango e... É macarrão e frango, essa marmita aí. Mas vem bem variada. Carne vermelha, vem bastante também vegetais. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, não. 2.8... Não, 2.09. .8. . 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 O que você pensa desse jacete para mim e então ele pode jogar em mim? Mas é o mesmo? Você vê? É o mesmo? É, é o mesmo, mas você pode jogar em uma pessoa assim. Aí? Paciência é o quê? Ganhei! 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 Vai! Ok! Go for it! Vai! Calma aí, calma aí! Pera aí! Calma aí! Pá! De nada! Se eu jogar ali, pá, nada! Puta! Pera aí! Ganhei! Ganhei! Ok! É bom parar com você então! Chama! 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 1x1! 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 Ah! Já se liguei que é provocação! A provocação que ela não aguenta, entendeu? Psicológico! Chama! 1x1! 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 Ah! Já se liguei que é provocação! A provocação que ela não aguenta, entendeu? Pera aí! Pera aí! Pera aí! 2x1! 3x1! 6x1! 1x1! 1x1! 2x1! Obrigado. Obrigado. Chama. Presidente da Rubete. Aí é top. A última semana, início de semana ainda, semana da luta. Pô, sentindo muito bem, preparado, né? Hoje o treino foi um pouco mais tranquilo, né? Agora é se preocupar um pouco mais com a perca de peso. Mas assim, foi tudo dentro do planejado, dentro do esperado, né? Pô, tô com toda a minha equipe aí, né? A gente veio duas semanas antes. Isso foi muito importante, né? Pra mim, pra sentir esse clima, né? Muito quente aqui, 40, 45 graus. Muito quente, né? Sem contar a altitude, né? Um lugar mais alto. Então, a gente veio duas semanas antes pra se preparar aqui e tá bem pra luta. Tchau. 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 Tchau.